Cloroquina, eu vou tomar uma cloroquina, cloroquina não, hidroxicloroquina, é muito mais chique falar assim, hidroxicloroquina, eu vou tomar. A Ana perguntou se a cloroquina, ela realmente é eficaz nesse coronavírus aí no Covid-19, quer saber mesmo se a cloroquina é eficaz igual a Ana perguntou? Já fortalece e deixa o joinha, o like aqui no vídeo, também se inscreva no canal para não perder nada gente, porque assim você me ajuda a crescer esse canal e vamos para o vídeo. Gente, a cloroquina é a forma mais agressiva da hidroxicloroquina ou a hidroxicloroquina é a forma mais branda da cloroquina. Muita gente aí, por causa da mídia televisiva principalmente, ficou sabendo que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, que é a forma mais leve, mais branda da cloroquina, como eu falei, ela é eficaz contra o coronavírus, o Covid-19. Gente, alguns pacientes em que foi aplicado a cloroquina mostrou uma reação positiva no tratamento no combate ao vírus e isso se difundiu aí na mídia e muitas pessoas correram às farmácias, isso provocou uma corrida às farmácias e foi zerado os estoques de cloroquina e hidroxicloroquina nas farmácias, faltando para quem realmente precisa, que são os pacientes que possuem lúpus, lúpus eritematoso, que possuem malária ou artrite reumatoide. Gente, essas são as indicações dessa medicação e não para o coronavírus. Temos que entender que o coronavírus, o Covid-19, é um vírus novo, então tudo está sendo feito aí de estudos para se descobrir o que é que é eficaz e o que não é. Se não for feito um estudo, pautado um estudo científico aí, é tentativa e erro, gente. Tem que haver comprovação científica para haver aí o uso em massa difundido aí pela população. E aí você vai perguntar, então por que foi usado em algumas pessoas em estágio terminal aí da doença, em uma condição grave? Gente, o cara já está morrendo. Normalmente aí, nós sabemos que o Covid-19, o coronavírus, atinge muito a população idosa, que já tem problema de pressão alta, de diabetes. Então é tudo ou nada, mesmo sem comprovação científica, se fosse em mim eu ia dizer, joga cloroquina, meu Deus do céu, joga o que for necessário para me salvar, mas me salva, entendeu? Então, jogou-se a cloroquina nesses pacientes e notou-se uma leve melhora, mas não há comprovação científica. E o grande problema, fora zerar as farmácias e faltar medicação para quem tem, é que esse medicamento, a cloroquina, ela causa sérios problemas aí adversos em você que está usando, gente. Arritmias cardíacas. O teu coração está batendo em um compasso, vai bater em outro compasso totalmente desajustado, e aí aumenta a chance de você ter um infarto agudo do miocárdio. O miocárdio, o IAM ou um acidente vascular cerebral. Olha só que tiro no pé. Você está com medo de pegar o coronavírus e aí vai ter um infarto porque está tomando medicação que nem é indicada passada para esse remédio. Está entendendo a seriedade disso? Então não use a cloroquina ou a hidroxicloroquina. E o pior, tem gente que está usando, achando que ela vai prevenir uma doença, prevenir aí de você pegar o coronavírus. Não, gente, isso não é vacina. Se ela como remédio, como terapia, está vendo ainda estudos para ver a sua comprovação, para analisar a sua comprovação científica na eficácia contra o coronavírus no tratamento, avalie aí, imagine, para ser usada como vacina. Isso não acontece. Então evite de usar a cloroquina. André, qual a diferença aí que você não falou da cloroquina para a hidroxicloroquina? A forma mais branda, a hidroxicloroquina, é a forma mais branda da cloroquina. O que é que isso quer dizer? Ela causa menos efeitos colaterais, mas não está isenta de efeitos colaterais que pode ser fatal para você. Então muito cuidado. Respondendo a pergunta da Ana, sim, ela parece ser eficaz contra o coronavírus, mas não há comprovação científica e pode ser fatal. Se você usar, você pode ter um infarte aí. Se você usar, desnecessariamente aí pode te levar à morte. Eu espero ter te esclarecido. Gente, vamos fortalecer? Joinha, like no vídeo, se inscreva no canal. E agora sim, pode partir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!